René está separado, pronto para um recomeço ao lado de Griselda. Mas será que ela topa? René, eu não posso, eu não devo. Griselda, você é livre, desimpedida, agora eu também sou. Qual o problema? Eu pensei que você quisesse também. E Tia Iris volta a atacar. Você esqueceu de tirar o frente? Olha demais! Despega essas trapaceiras! Não, não! Hoje. Tchau!